O Batman é o João Lucas de 3 anos. Já mergulha feito gente grande. Maria Laura, irmãzinha de um ano e meio, nada na mesma raia desde os 4 meses. Os dois fazem natação para diminuir o perigo na piscina de casa. Além de aprender a nadar, ela tem a prevenção. Ela tem o cuidado de não entrar na piscina sem o acompanhante, sem o pai, sem a mãe. Trabalha a respiração, saber entrar na piscina de forma correta, sem pular, sem saber a profundidade da piscina. Voltar para a borda, a flutuação, o controle da respiração, a visualização do espaço onde ela vai segurar, o deslocamento, bater a perninha. Segundo dados da Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático, o afogamento é a segunda causa de mortes no Brasil de crianças entre 1 e 2 anos de idade. A cada dois dias, uma criança morre afogada no país. E a maioria na própria casa. Os espelhos d'água, balde, vaso sanitário, caixa d'água, né, são perigosos. É importante supervisão constante. Esta semana, uma criança de um ano e nove meses morreu afogada numa caixa d'água com peixes em Goiânia. Mas o grande vilão das mortes é a piscina. Ensinar a criança a nadar é importante, mas não basta para evitar acidentes. O ideal, por uma questão de segurança, é que sim, que tenha uma proteção da piscina. Os bombeiros recomendam que a piscina não deve ter atrativos para crianças, como brinquedos, por exemplo. Alertam que este plástico sobre a água não protege nada. A única medida eficaz é a vigilância permanente. O afogamento, ele é muito silencioso. Não é aquela coisa cinematográfica, a pessoa se debate, grita e chora. Não, caiu lá, ela já não consegue se manter na água mais e, infelizmente, não levanta mais. Não, caiu lá, ela já não consegue se manter na água mais e, infelizmente, não levanta mais e, infelizmente, não levanta mais. Não, caiu lá, ela já não consegue se manter na água mais e, infelizmente, não levanta mais e, infelizmente, não levanta mais e, infelizmente. Não, caiu lá, ela já não levanta mais e, infelizmente, não levanta mais e, infelizmente.